Bom dia a todos, todas e todes. Vamos dar início a mais uma manhã de atividades do quinto seminário Formação Docente, Intersecção entre Universidade e Escola, que neste ano homenageia e prioriza a temática Paulo Freire, Contribuições para Educação Pública. Nesta manhã, nós temos a honra e a satisfação de termos conosco o professor Sérgio Haddad, que fará uma palestra sobre, professor Sérgio Haddad, que fará uma palestra sobre um livro que ele trouxe, né, para nós no Brasil e no mundo, sobre esse importante educador. Para mediar os trabalhos, teremos a professora Carla Regina de Souza Figueiredo, professora da UEMES, que conduzirá as atividades desta manhã. Quero desejar uma excelente manhã de trabalho para todos nós e acompanharei a partir de agora junto com vocês no YouTube. Carla, a palavra é sua, desejo sucesso na condução desse trabalho, tá? Uma excelente fala, Sérgio. Bom dia a todos, a todas, a todes. É com muita satisfação, né, que hoje estamos no nosso segundo dia de atividades aqui, no quinto seminário de formação docente, Intersecção entre Universidade e Escola, né, com todo, nessa quinta edição, de maneira virtual, né, o que faz com que a gente também aprenda sempre, então, muito, muito pertinente trazermos, inclusive, Paulo Freire, né, com quem a gente sempre observa essa, esse reinventar, esse se refazer, né, então, é interessante como foi, inclusive, pertinente quanto a isso. É com grande satisfação, né, que hoje conduzirei aqui a nossa conversa, né, com o professor Sérgio Haddad, em que eu tive o prazer, junto com a minha amiga Luciene Marins, né, de resenharmos aí a obra O Educador, um perfil de Paulo Freire, né, que será hoje, então, tema dessa nossa conversa aqui com o professor Sérgio Haddad. O professor, ele é um pesquisador, um ativista social, é um dos mais mais importantes estudiosos e críticos aí das obras de Paulo Freire no Brasil, ele possui uma formação acadêmica interdisciplinar, é graduado em economia, pedagogia, mestrado e doutorado em história e filosofia da educação pela USP, tem um conhecimento acadêmico que, somado aí a sua atuação em comissões e conselhos nacionais, né, importantes para o caminho da educação brasileira, tais como Comissão Nacional da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, Conselho Técnico-Científico da Educação Básica da CAPES, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, dentre outros conselhos e entidades aí da sociedade civil, e tudo isso fornece aí ao professor Haddad condições para reflexões, né, consistentes, críticas e oportunas sob as contribuições freirianas no campo educacional, social e político. Então é um imenso prazer tê-lo conosco e em nome de toda a comissão organizadora do evento, assim, do GPF, né, que é o nosso grupo de estudos e pesquisa em políticas educacionais e formação de professores, também pelo apoio, né, do Fórum Nacional Popular de Educação, que organiza esse ano o Centenário do Paulo Freire, ao apoio do Instituto Paulo Freire, agradecemos também ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal da Grande Dourados, aos cursos, aos coordenadores, né, das nossas universidades, aos reitores da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e da, e todo o apoio que a gente recebe da Universidade Federal da Grande Dourados, então é com muita satisfação, né, que temos aí o prazer de poder ter a oportunidade, né, de aprender, de compartilhar, de ouvir atentamente tudo que o professor Sérgio Haddad tem pra falar conosco nessa manhã. E uma das coisas, né, professor, agora já pedindo pra que o senhor inicie aí a sua, o seu diálogo conosco, né, né, eu acho muito pertinente quando a gente, eu comprei o livro e fui lê-lo, e na editora, na página da editora, né, eles definem esse livro como o educador, um perfil de Paulo Freire, como um livro sóbrio, né, que mostra o Paulo Freire para além dos estereótipos, e é bem isso, né, então uma obra feita, inclusive, para pessoas que não lêem Paulo Freire, né, para pessoas que talvez desconheçam quem é esse homem, né, esse sujeito que vive em evidência e às vezes as pessoas opinam e não necessariamente conhecem, né, esse sujeito. Então foi um imenso prazer ler a obra, né, recomendo-a de fato porque eu acho que, também na, nessa, no site da editora, eles dizem assim, olha, é uma sobriedade a um debate contaminado pela polarização ideológica, recuperando, além de aspectos, né, poucos conhecidos aí do educador, toda a experiência que ele tem, né, durante o seu percurso. Então seja bem-vindo, né, sinta-se acolhido, e estamos atentos aí às suas contribuições. Muito obrigada. Obrigado, professora Carla, bom dia, pessoal, queria agradecer o convite. Bom dia, Andréia, bom dia aos tradutores de Libras, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco do meu livro, na verdade, eu vou pegar um aspecto deles, dele, né, eu vou pegar especificamente o aspecto da formação do Paulo Freire como educador, uma pessoa que veio se constituindo ao longo do tempo como educador, né, e justamente a partir da experiência que ele veio tendo ao longo da vida. portanto, eu vou pegar esse aspecto, o educador, o educador Paulo Freire. Antes, eu gostaria de ler um primeiro depoimento da parte dele, que está neste livro Paulo Freire e Aira Schorr, A Medo e A Usadia, o cotidiano do professor, né, esse é um livro importante, porque ele dá um bonito depoimento de como que ele veio sendo experimentado pela vida de professor, e ao mesmo tempo se reconhecendo como professor, né, ele diz o seguinte, antes de mais nada, devo dizer que ser um professor tornou-se uma realidade para mim depois que comecei a lecionar. Tornou-se uma vocação para mim depois que comecei a fazê-lo. Comecei a dar aulas muito jovem, é claro, para conseguir dinheiro. um meio de vida, mas quando comecei a lecionar, criei dentro de mim a vocação para ser um professor. Eu ensinava gramática portuguesa, mas comecei a amar a beleza da linguagem. Essa afirmação é muito frequente, eu diria, para a maioria das pessoas e muitos de vocês, muitas de vocês que vão começar a trabalhar como professor ou outras profissões, vão perceber o quanto que a experiência completa, o quanto o fato da gente estar na sala de aula ou estar num trabalho de educação popular, num trabalho fora da sala de aula, mas que tem uma dimensão educativa, o quanto isto é importante para que a gente apreenda e aprenda a nossa vocação mais do que uma profissão. O que o Paulo está dizendo é que ele percebeu a sua vocação depois que ele começou a exercer a profissão de professor, o que há uma diferença muito grande. Ele dizia, eu comecei para ganhar dinheiro e depois eu percebi o quanto eu era vocacionado para esse trabalho como professor, como educador que ele é. Bom, eu vou falar aqui de quatro estágios desse momento de construção do Paulo Freire como educador. Aproveitando um pouco este centenário, a gente tem feito várias falas, muitas pessoas têm trabalhado, a gente tem lido muito sobre Paulo Freire e a gente tem percebido detalhes que muitas vezes um ou outro não perceba na sua leitura de Paulo Freire, volta aos textos, tem sido, portanto, um ano de renovação da leitura do Paulo Freire ou o início da leitura de Paulo Freire como ele merece ser lido e merece ser reconhecido. Paulo Freire, nós estamos no centenário, nasceu, portanto, em 1921. Ele nasce em Recife. Ele nasceu em Recife, num bairro de classe média, casa amarela, e ali ele vai ter uma vida confortável de uma família de classe média, ele, numa casa que tem um terreno grande, ele vai contar em vários momentos da sua vida que ele começou a desenhar as primeiras letras com gravetos no chão do quintal da sua casa, embaixo de mangueiras, de árvores frutíferas e outras árvores, ao som dos passarinhos, em convivência com seus irmãos, ele tinha três irmãos mais velhos que ele, ele era, portanto, o caçula de uma família constituída por um pai que era militar e por uma mãe que era dona de casa, que cuidava dos filhos e que, portanto, ambos ajudaram a que ele pudesse começar a ler e escrever. Paulo sempre fala de uma vida muito feliz nesse período. Ele brincava, se sentia protegido, acolhido, etc. Ocorre que, com a crise de 1929, a crise econômica de 1929, a família do Paulo, de uma maneira geral, inclusive um dos tios dele que financiava uma parte com recursos, uma parte da vida dele e tal, entrou em falência e todas as pessoas sofreram bastante com a crise de 1929 e não foi diferente para a família do Paulo. Em consequência disso, a família tomou a decisão de deixar a casa onde eles viviam, em Recife, para se deslocar para Jaboatão do Guararapes. Em Jaboatão do Guararapes, que era uma cidade próxima, ainda é uma cidade hoje praticamente colada em Recife, eles poderiam ter uma condição de vida melhor, porque era uma cidade mais barata, e eles teriam, portanto, condições de ali ter uma vida um pouco com menos despesa. Mas, na verdade, o que acontece é que o pai do Paulo Freire acaba já anteriormente tendo um problema de saúde, ele se aposenta na polícia militar, e ele acaba, portanto, vivendo no seu soldo, com dificuldade para trabalhar, e acabou vindo a falecer em 1934. Então, vejam, em 1931, a crise em 1929, em 1931, eles se mudam para Jaboatão, em 1934, o pai vem a falecer. E, com isso, a família ficou com muitas dificuldades. Então, Paulo sempre fala dessas duas dimensões. A primeira, que é o sofrimento que ele via no trabalho, nas dificuldades que a mãe tinha para sustentar os quatro filhos, fazendo picos, fazendo costura, tentando pequenos trabalhos, e, ao mesmo tempo, e também passando, em certos momentos, passando dificuldades, e, portanto, a vivência da pobreza foi um aspecto muito importante para que Paulo Freire, como ele disse, eu tive a noção de classe social, porque também, por outro lado, convivia com meus amigos, a meninada que morava em Jaboatão, que também tinham condições muito parecidas que ele, mas que, ao mesmo tempo, tinham muita liberdade, podiam pegar frutas no vizinho, pescar, jogar bola, andar de bicicleta, e todas essas coisas que os jovens, as crianças, os adolescentes, fazem. essa condição de vida do Paulo fez com que ele, além de perceber essa dimensão da pobreza e vivenciar essa dimensão da pobreza, pudesse também fazer um esforço em relação aos seus estudos, coisa que vai ocorrer porque ele, os seus irmãos mais velhos começaram a trabalhar e ajudar a família e ele teve a oportunidade, vamos dizer, de poder estudar. Apesar de ele ter feito uma escolaridade atrasada, vamos dizer, ele vai entrar numa escola no Recife, uma escola secundária no Recife, ele, vamos dizer, complementa o que seria o ensino fundamental e faria um ensino médio nessa escola graças a um esforço da mãe dele de procurar uma escola, uma boa escola para que o Paulo pudesse estudar. e ela fazia isso repetidas vezes, saia de Jeboatão, tomava o trem, ia até Recife e ali batia na porta dos colégios tradicionais de Recife até que ela consegue uma bolsa de estudos para o Paulo Freire num colégio chamado Oswaldo Cruz, uma escola de classe média, média alta, vamos dizer, que parcela da elite trabalhava, estudava nessa escola e ele teve essa oportunidade de estudar gratuitamente e, portanto, ter uma boa escola. chegou atrasado, mas completou, vamos dizer, essa sua escolaridade de ensino médio, que seria hoje o ensino médio, que, na verdade, naquela época eram divididas em três linhas de estudo, uma primeira que iria preparatória ao processo, aos estudos de direito, uma segunda que era aos estudos de medicina e uma terceira para os estudos de engenharia. Paulo optou por esse preparatório, na verdade, era um ensino propedeutico à universidade no campo do direito, que, depois, ele acaba entrando na faculdade de direito. Eu estou contando tudo isso porque foi aí nessa escola que ele teve a oportunidade de desenvolver os seus estudos, em particular, os seus estudos de português, de língua portuguesa, que ele gostava muito, ele era um bom aluno, era uma forma, inclusive, dele se valorizar perante os seus colegas, dada a sua condição de classe, e ele sempre foi um bom aluno nessa disciplina e complementou os seus ensinos correspondentes, é um ensino médio, e foi convidado a ficar na escola e dar aulas na escola, inicialmente trabalhando como auxiliar e depois assumindo a responsabilidade da cadeira da língua portuguesa. Bom, então, essa história nos permite perceber quão importante foi o Paulo ter uma boa escola, porque ali ele conseguiu desenvolver todo um trabalho, estudar e trabalhar, mas, ao mesmo tempo, foi aí que ele começou como eu li inicialmente o seu trabalho como professor. E foi ali também que ele reconhece a importância da escola, isso é muito importante porque muitas vezes a gente pensa que a leitura do Paulo Freire ou o pensamento dele é só para o campo da educação popular, para a educação que se dá fora da escola, muito pelo contrário, Paulo Freire sempre reconheceu a escola como um espaço importantíssimo ao longo de toda a sua vida, ele vai trabalhar aí, depois ele vai trabalhar no SESI, depois ele vai trabalhar no Ministério da Educação do Chile, enfim, ele corre a vida, corre o mundo e a educação escolar está sempre presente na vida dele e, na verdade, lá no fim da vida ele vai virar secretário de educação do município de São Paulo. Portanto, vamos dizer, a escola tem uma importância para ele e, eu diria, essa importância não o desobrigava a ser crítico em relação à escola. Portanto, Paulo Freire defendia a escola, mas não qualquer escola, defendia uma escola que pudesse estar a serviço da maioria da população com qualidade, diferentemente de outros do campo da pedagogia crítica, vamos dizer assim, como é o caso do Ivan Illich, por exemplo, em que ele tem um debate com ele, ambos são críticos em relação à escola, mas Paulo defende a possibilidade de uma escola de outra natureza, enquanto Illich acredita que não é impossível fazer um trabalho progressista dentro da escola. Paulo defende essa possibilidade. Bom, então, essa é a primeira experiência do Paulo na sua constituição como professor. Então, vamos dizer o que, vamos ler o que ele fala dessa experiência como professor nessa escola, Oswaldo Cruz. Primeira, aonde ele começou, portanto, a se perder, a se perceber, né, como, com esta vocação. Ele vai dizer assim, os estudantes me falavam sobre os seus sentimentos de liberdade dentro de salas de aula com 30 ou 35 alunos, tanto quanto individualmente, quando lhes ensinava em suas casas. Veja, não é que ele dava aula na escola e depois dava aula particular. Ele mantinha alguns alunos em aulas particulares e dava aula no colégio Oswaldo Cruz. Meu ensino, então, era uma mistura de formas didáticas tradicionais e críticas, reconhecendo, portanto, que ele reproduzia formas tradicionais de sala de aula, mas que também ele testava em outros momentos, né, essa possibilidade de pensar uma escola diferente, uma escola dialogal, uma escola que fosse possível, né, ter um tipo de relação com seus alunos diferente. Diz ele, desde o início eu estava convencido de que deveria dialogar com os estudantes. Se você me perguntasse se eu tinha uma noção sistemática do que significava o diálogo, eu lhe diria que não. Não construíra nenhuma epistemologia para planejar o que ensinava. Então, vejam, aí que ele começa a experimentar é o primeiro momento da constituição dele como educador, em que ele ainda carrega dentro de si formas tradicionais, mas ao mesmo tempo percebe o quanto é importante dialogar com seus alunos, né, começar um trabalho que pudesse reconhecer no outro, né, a sua presença como educando. Bom, Paulo Freire se forma, porque ele entra na faculdade de direito, ele vai se formar advogado, mas quase nunca trabalha com direito. Ele vai ter apenas um caso em que ele se sente muito mal, né, em trabalhar nesse caso, onde ele tinha que processar um dentista, um jovem dentista, porque não tinha pago os materiais que ele havia comprado, etc., e ele desistiu do direito naquele momento, porque sentia que não seria um bom advogado. Mas optou pela educação, e optou pela educação não só porque ele recebeu um convite para ir trabalhar no SESI, na diretoria da divisão de educação e cultura do SESI de Pernambuco, que estava recém abrindo as suas portas, mas também por incentivo da sua esposa, Paulo já estava casado quando ele termina a faculdade de direito, ele casou com a Elza, Elza que foi sua aluna particular, Paulo dava aulas particulares para que ela pudesse, de fato, na área de língua portuguesa, para que ela pudesse prestar um concurso para a diretora de escola, e eles acabaram se apaixonando e acabaram se casando. E Elza sempre foi muito clara em, sempre teve uma, sempre participou muito da vida do Paulo Freire, e, portanto, reconheceu nele a vocação que ele tinha como professor e disse a ele, vá, você recebeu um convite do SESI, vá para a faculdade, vá para esse setor de educação, porque é aí que você vai se reconhecer. E, de fato, foi ali no SESI de Pernambuco, muito importante isso, que ele vai ter a segunda experiência e uma das experiências mais importantes que ele vai vivenciar como professor e como coordenador. É muito importante entender isso, porque aquela vocação para o diálogo que ele já vinha percebendo, ele ganhou, ganha relevância quando ele está com os operários do setor do serviço do SESI, que atendia os operários, o setor industrial daquela região, era um trabalho de assistência, apesar dele ser muito crítico ao campo do assistencialismo, ele foi trabalhar no SESI, e foi trabalhar com filhos de operários e ali ele tem duas experiências que são muito, dois momentos que são muito importantes. Um primeiro momento, ele prepara uma aula sobre um tema junto com a sua equipe e uma aula muito bem preparada e ele dá esta aula para os operários que ouvem a aula e um deles em um certo momento levanta e diz olha, professor, foi muito boa a sua aula, mas o que nós estamos interessados mesmo é em saber como se relacionar com os nossos filhos, porque eles são terríveis e a gente está com muita dificuldade de educar-los. bom, a equipe, Paulo e a equipe ficaram, então, na avaliação desse trabalho, ficaram preocupados e disseram, bom, gente, esse é um primeiro aprendizado, nós precisamos partir dos interesses dos nossos alunos para construir a nossa aula. e está aí, eles já verbalizaram o que querem discutir a relação dos pais, mães com seus filhos. bom, muito bem, tomando isso como importante, passaram a fazer uma pesquisa sobre como que os pais se relacionavam com os filhos e perceberam que essa relação era uma relação muito verticalizada, uma relação autoritária e muitas vezes até com castigos físicos. Isso ele aprendeu, foi uma pesquisa que pegou todo o estado de Pernambuco e eles viram que apenas entre os pescadores havia uma relação mais horizontal, que as crianças aprendiam convivendo com os pescadores, subindo do barco, indo junto e foram aprendendo essa vida de pescador junto com seus pais. bom, em função disso, então, eles prepararam uma segunda aula em que eles mostraram e discutiam essa relação entre pais e filhos e mostraram esse verticalismo, discutiram esse autoritarismo por parte dos pais, até essa violência. E aí, num segundo, neste segundo momento, de novo, um operário levanta e conversa com ele e pergunta para ele, começa a dizer para ele o seguinte, olha, professor, o senhor deve morar numa casa muito bonita, o senhor tem o seu quarto com a sua esposa, seus filhos tem o seu quarto, o senhor chega em casa, depois do trabalho, provavelmente, os meninos já estão de banho tomado, o senhor senta para jantar com eles, depois vai para o seu escritório, pode ter um tempo para ler, para preparar suas aulas, etc. e o Paulo foi percebendo que esse operário estava descrevendo a casa dele, muito próximo, ele foi percebendo isso, e aí o operário diz a ele, olha, eu demoro tantas horas para chegar na minha casa, quando eu chego eu estou muito cansado, a minha casa é de um cômodo só, eu tenho quatro meninos que ficam chorando porque tem fome ou porque brigam entre si, etc. Eu preciso jantar e descansar porque eu tenho que acordar cedo no dia seguinte, então, não tem jeito, só sendo autoritário, só dando uns tapas nesses meninos para que eles fiquem quietos e me permitam dormir. Bom, a equipe do Paulo volta e tem uma segunda discussão onde eles dizem, bom, a segunda lição é a lição que me faz não só partir dos temas e dos interesses desses educandos, mas também verificar como que eles vivem esta questão. Então, não me adianta só ter o tema da relação entre pais e filhos. Nós precisamos saber como eles vivenciam essa relação e partir desta vivência para que a gente possa construir esta nossa proposta pedagógica. Essas duas lições vão se desenvolver ao longo do tempo e nunca mais Paulo vai deixar de tratar desta ideia do diálogo que ele já começava a perceber como uma coisa importante no seu processo pedagógico para reconhecer os temas dos alunos, mas, principalmente, para saber como que eles vivenciam esses temas e partir desta realidade para poder construir a sua pedagogia. Então, vamos ver o que o Paulo fala desse segundo momento. Esse foi o segundo momento na minha formação entre trabalhadores e camponeses do Recife. Comi que erros, eu era tradicional, mas era capaz de ir além. E aí ele conta sobre o desenvolvimento dele, essa história da infância, de passar fome, da identidade que ele tinha com os setores operários, etc. E vai dizer, foi exatamente minha relação com trabalhadores e camponeses nessa ocasião que me levou a uma compreensão mais radical da educação. Mas foi aí que aprendi na minha relação com eles que eu deveria ser humilde em relação à sua sabedoria. Eles me ensinaram pelo silêncio que era absolutamente indispensável que eu unisse meu conhecimento intelectual com sua própria sabedoria. Ensinaram-me, sem nada dizer, que eu nunca deveria dicotomizar esses dois conjuntos de conhecimento. O menos rigoroso do muito mais rigoroso. Ensinaram-me, sem nada dizer, que a sua linguagem não era inferior à minha. A sintaxe que usavam era tão bela quanto a minha. Quando eu analisava a sua estrutura, eu a ouvia. Claro que eles nunca poderiam dizer o que os analistas críticos sabem sobre linguagem e classe social. Mas me introduziram na beleza da sua linguagem e sabedoria através do seu testemunho e não através das relações sobre essas coisas. Muitas vezes, alguns deles me chamaram atenção para a exploração concreta e não teórica que sofriam como trabalhadores. Esse foi um tipo de conhecimento que adquiri com eles de forma muito concreta, não na universidade, mas lecionando para os trabalhadores. Então, veja, essa ideia de ele se constituir na sua vocação como educador a partir da relação que ele tinha com seus alunos, alunos operários. Outra coisa, porém, é aprender sentindo a realidade como algo concreto. Para aprender esse sentimento contrário, nada melhor do que trabalhadores como seus professores. Aí, então, ele já começa a desenvolver essa ideia do aprender e do ensinar, do professor que, ao ensinar, aprende pela sua humildade em relação ao seu conhecimento e reconhece no conhecimento do outro a importância para a sua formação. Muito bem, esse é o segundo momento de aprendizagem de Paulo Freire. O terceiro momento foi um momento que vai, vamos dizer, desde do período pós-SERGE, quando ele presta concurso, vai para a universidade, perde o primeiro, depois ele é convidado para ir para a Universidade do Recife, chamava-se Universidade do Recife, naquele, depois virou a Federal de Pernambuco, e onde, através do Serviço de Extensão Cultural da Universidade, que ele fundou e foi o seu dirigente, ele passou, então, a fazer, no Serviço de Extensão da Universidade, o seu trabalho de formação e de assessoria a projetos de alfabetização. Mas, de onde nasce isso? Por que ele se volta a essa questão? Ele já vinha preocupado há um certo tempo de constituir um método que pudesse ser adequado a essas experiências anteriores que ele vinha até. E o Recife, nessa época, estava vivenciando um movimento de cultura muito importante, um movimento de cultura popular. E o movimento de cultura popular estava integrado a um movimento muito maior que o país vigia. Esse período pré-64 é um período muito importante na vida do Paulo, não só pela enorme turbulência política que ocorria naquele momento, com disputa de posições, com diversos partidos, com questões políticas extremamente importantes, onde se decidiam, se faziam mudanças estruturais no capitalismo brasileiro, ou se se discutia a transformação por processos revolucionários, ou mesmo por transformações sociais voltadas a experiências socialistas, como alguns partidos pregavam, e o Paulo, no meio desta grande disputa política, pensava e discutia a alfabetização, e, principalmente, o papel dele como educador nessa conjuntura mais geral. é importante perceber que esse movimento de cultura popular era um movimento em que os artistas, os intelectuais, os pintores, pessoas que faziam uma série de obras de arte e tal, eles se reuniam em grupos para ensinar os outros, grupos à beira do rio, ou mesmo espaços fechados, para ensinar as pessoas que quisessem desenvolver suas habilidades. E Paulo percebeu que, no âmbito desses movimentos, as pessoas demandavam um processo de alfabetização, porque muitos não sabiam ler e escrever, e, portanto, gostariam de aprender a ler e escrever para desenvolver melhor essas habilidades culturais que ali estavam. Bom, Paulo vivenciou isso e vivenciou essa dimensão cultural, a importância dessa dimensão cultural, essa dimensão cultural que ele reconhecia nesse processo como expressão humana, não como obras de arte, mas como expressão humana. Como vocês sabem, Paulo Freire seguiu a religião da mãe, que era católica, o pai era espírito, e a visão dele de mundo, de ser humano, era uma visão que ele trazia do catolicismo. Ele reconhecia no outro a capacidade de ler, de aprender e ensinar, assim como ele reconhecia nele a capacidade de ensinar e aprender. Todo ser humano, segundo ele, diferente de outros seres vivos, é o único que é capaz de aprender e ensinar. e ao aprender e ensinar, as pessoas vão se constituindo e ao se constituir, vão constituindo a sociedade e, portanto, vão construindo a sociedade que gostariam de formar de acordo com as suas necessidades e com os seus valores. Os valores de Paulo eram valores cristãos. E Paulo dizia, é nesse processo de aprender e ensinar que o ser humano vai constituindo cultura. Por isso que ele nunca separa a cultura da educação. E foi nesse movimento da cultura popular que ele percebeu a necessidade da alfabetização. E aí ele tentou desenvolver um método que fosse coerente com aquilo que ele pensava, que não tivesse uma cartilha, que não fosse um professor ensinando o aluno e o aluno apenas aprendendo do professor, mas que fosse um processo que partisse dos temas e dos valores dessa população e pudesse, a partir daí, na troca com seus professores, criar uma metodologia possível de ensinar a ler e escrever. E ele foi trabalhando sobre isso com a ajuda da sua esposa Elza, que era uma alfabetizadora já há muito tempo, e até que ele desenvolve o seu método, o chamado método, que até hoje ainda chamam, mas que na verdade era naquele momento uma representação do seu pensamento pedagógico. Paulo Freire é muito mais um pensador da educação, um filósofo da educação do que um metodólogo, vamos dizer assim. Mas naquele momento ele desenvolve aquele método de alfabetização, aplica em Recife, depois vai aplicando em outros estados, aplica em João Pessoa, depois aplica em Natal por convite dos governadores, tudo através do serviço de extensão da Universidade de Recife, e finalmente faz uma grande experiência em Angicos, no Rio Grande e no Norte, a convite do governador. E o governador era um político experimentado, jovem, dinâmico, etc., fez desta experiência do Paulo Freire uma grande experiência nacional, não só, eu diria, propagandeada essa experiência, no sentido em que ele vai divulgar mostrando que era possível alfabetizar as pessoas em 40 horas, como a experiência do Recife, dizendo que isto seria uma revolução, não só para o Estado, mas para o país inteiro, e que, portanto, as pessoas deveriam ver a importância deste trabalho. O governador do Rio Grande do Norte convida o presidente da República para dar a última aula. Isso foi em 63, em janeiro, nas férias escolares, com monitores, que eram alunos da universidade no Rio Grande do Norte, de Natal, que estavam em Natal, e que foram até lá passar suas férias alfabetizadas. Essa experiência, portanto, com o presidente da República dando a última aula, Paulo ficou conhecido nacionalmente e o presidente o convidou para fazer uma grande campanha nacional de alfabetização. Essa campanha deu visibilidade nacional para o Paulo Freire e é cortada pelo golpe militar de 64, quando ele estava no meio de um processo, ele tinha mudado para Brasília e estava em meio a um processo de poder implementar a partir do Ministério da Educação, implementar uma grande campanha nacional de alfabetização. Esse é o terceiro momento de aprendizagem do Paulo. Vamos ver o que ele fala desse terceiro momento? o momento seguinte foi ao ser convidado pelo governo do presidente Goulart, o presidente, para coordenar uma campanha de alfabetização de adultos em 1963. Ele começa a trabalhar em 1963 e vai até 64 quando há o golpe militar. esse foi para mim em Recife um longo período de 15 anos de busca silenciosa organizando mentalmente alguns dos principais aspectos que vim a expor em meus livros. Levei aqueles 15 anos para poder dizer vejam há algo diferente para ensinar as pessoas a ler e escrever. Esses anos parecem representar um hiato em minha vida quando pesquisava ativamente sobre uma pedagogia que não era uma invenção de gênio mas ao contrário algo da experiência comum que indicava uma forma de educação diferente com bons resultados iniciais. Então em 1963 fui convidado pelo Ministério da Educação para organizar um programa de alfabetização de adultos que iniciou um período público novo quando me tornei conhecido no Brasil. Mas esse período foi muito curto menos de um ano por causa do golpe de Estado e eu deixei o Brasil. A pergunta que fica é por que que um método de alfabetização que era uma demanda de toda a população que era uma demanda internacional que era uma demanda da Unesco criminaliza uma pessoa como Paulo Freire? É porque o seu método não só era muito rápido 40 horas o que poderia fazer com que uma grande quantidade de pessoas pudessem estar em condições de votar porque há que se lembrar que naquela época não era permitido a pessoa que não sabia ler e escrever votar então haveria uma quantidade enorme de pessoas em condições de votar e que poderia desestabilizar os currais eleitorais daquela época mas também porque o fazia de uma maneira crítica como vocês já conhecem o método Paulo Freire ele une essa dimensão crítica à dimensão de aprendizagem da leitura e da escrita a dimensão crítica é tomar consciência dos seus problemas partir dos seus problemas como ocorreu lá no SESI partir da realidade dos seus problemas discutir esses problemas para a partir deles começar a leitura da palavra então a leitura do mundo antecede a leitura da palavra e foi aí então que as autoridades conservadores que assumiram esse golpe vão ver no Paulo Freire um perigo ele foi preso por duas vezes e acabou se exilando inicialmente na Bolívia e depois ele vai para o Chile muito bem o quarto momento importante e último que eu vou tratar aqui foi o período em que ele passou no Chile nesse período em que ele estava no Chile Paulo Freire teve a oportunidade inicial de escrever o Educação como Prática para a Liberdade sistematizando essa experiência desses 15 anos anteriores que ele comenta aqui certo mas vai ser um momento também de muita turbulência política lá em Santiago quando ele chega lá ele chega a convite do governo Frei que era da democracia cristã e ele chega lá por intermédio de vários amigos que estavam exilados no Chile brasileiro um deles Plínio de Arruda Sampaio para os mais jovens provavelmente devem lembrar disso porque ele foi candidato pelo PSOM a presidência da República veio a falecer posteriormente e ali ele vai conviver com os setores de esquerda ele vai conviver com principalmente com o marxismo não só pelos partidos de esquerda que haviam lá mas também pelos seus pelos refugiados de vários países da América Latina mas em particular os refugiados do Brasil e o Paulo então vai rever tudo o que aconteceu e vai dizer bom o que me passou nesse período que eu estive no Brasil me mostrou uma certa ingenuidade política eu aprendi aqui no Chile uma série de coisas que eu na verdade acreditava que poderia ocorrer no Brasil mas que agora eu percebo que não é possível como educador esse quarto momento é o momento em que ele vai transcrever no livro Pedagogia do Oprimido Pedagogia do Oprimido é vamos dizer o momento em que Paulo fazendo uma avaliação do que ocorreu fazendo uma autocrítica sobre o seu pensamento aproximando-se de uma leitura mais parxista convivendo com as pessoas exiladas no exterior vivendo a conjuntura do Chile lembrando-se que o presidente Frey ganhou do Allende socialista e que ia portanto vencer mais à frente e levar o Chile ao socialismo ou a uma tentativa de implementar um socialismo democrático no Chile quando houve o golpe de 73 no Chile e ele e a implementação de uma ditadura bárbara com Pinochet que durou anos e até hoje o Chile tem as consequências disso vamos ver o que o Paulo fala desse quarto momento já quase concluindo aqui a minha fala deixa eu ver aqui tenho ainda alguns minutinhos bom o momento seguinte de radicalização ou transformação meu reconhecimento de que um educador é também um político veio logo depois do golpe em meu exílio no Chile o exílio foi o último período do meu desenvolvimento na pedagogia e na política para a minha compreensão da política na educação o que aprendi refletindo sobre o golpe de 64 foi sobretudo uma lição sobre os limites globais da educação mas a verdade é que após 1964 tornei mais consciente dos limites da educação na transformação política da sociedade por que que ele está falando isso ele está dizendo isso porque Paulo antes de sair ele bebido de uma orientação teórica do nacional o desenvolvimento Paulo Freire acreditava que ele poderia através de um processo de conscientização que se daria nos projetos de alfabetização fazer com que uma sociedade como a brasileira que tinha uma elite que pouco dialogava com a base da sociedade pudesse por esse modelo de desenvolvimento industrial fazer com que as pessoas começassem a perceber o quanto era importante participar da vida social os mais pobres o que ele chamava de povo naquela época o povo poderia ao tomar consciência dos seus problemas através de um processo educacional dialogar com as elites e construir uma sociedade desenvolvida capitalista uma sociedade que pudesse atender a todos Paulo acreditava nisso e quando ele vai para o Chile ele vai perceber que essa ideia tinha suas limitações porque a educação não faria a transformação da sociedade como ele imaginava ele vai perceber quais os limites desse processo educativo e quais os limites que ele via também em relação ao próprio sistema capitalista então entretanto através da educação podemos de saída compreender o que é o poder da sociedade iluminando as relações de poder que a classe dominante torna obscura também podemos preparar e participar de programas para mudar a sociedade relembrando o que foi a implementação do trabalho de alfabetização da campanha ele vai dizer olha naquele momento os jovens estavam absolutamente motivados historicamente para participar dessa mudança para vocês terem uma ideia pusemos um anúncio no jornal e apareceram seis mil candidatos e nós precisávamos de seiscentos apenas candidatos para desenvolver o programa nacional de alfabetização no Rio de Janeiro que ele coordenava desde o Brasil então ele reconhecendo essas limitações vai dizer para que os professores se transformam precisamos antes de mais nada entender o contexto social do ensino e então perguntar como é que esse contexto distingue a educação libertadora dos métodos tradicionais a educação não é por si só a alavanca da transformação revolucionária esta alavanca está na sociedade bom então esses são os quatro momentos o que é educação libertadora para o Paulo primeiro a educação libertadora é fundamentalmente o que é seu perdão um educador libertador quer dizer como ele se constituiu nesse educador que pensa a questão da libertação a educação libertadora é fundamentalmente uma situação na qual tantos professores como os alunos devem ser os que aprendem aquela vocação de aprender e ensinar que todo ser humano tem no sentido de que as pessoas apreendem com o processo educativo devem ser os sujeitos cognitivos os dois apesar de serem diferentes segundo a educação é o momento no qual você tenta convencer-se de alguma coisa e tentar convencer os outros de alguma coisa por exemplo se não estou convencido da necessidade de mudar o racismo não serei um educador que convença alguém portanto se a gente quer ser um educador ou uma educadora que tem essa dimensão libertadora quais são os sinais da conjuntura hoje que nós temos que discutir para que a gente possa no processo educativo efetivamente transmitir essa confiança sobre aquilo que você acredita quais são os problemas que a gente está vivendo hoje para além da pandemia e deste horror que nós estamos vivenciando nesses últimos anos e que são levados por uma visão obscurantista do processo de saúde na sociedade por uma visão conservadora sob o ponto de vista daquilo que é importante para a saúde no Brasil e que graças ao SUS que foi uma construção histórica de setores progressistas da luta pela saúde no Brasil que garantiu que não que a gente pudesse de uma certa forma segurar um pouco esta visão conservadora atrasada retrógrada em relação à pandemia nós estamos vivendo crises de autoritarismo não só no Brasil mas no mundo inteiro que a gente tem que perceber os sinais tem que perceber e compreender porque que isto ocorre nós estamos vivendo uma crise climática das mais graves que pode levar o ser humano a sua destruição que nós temos que aprender que nós temos que compreender para poder de fato ensinar tudo isto faz com que os processos nos obriguem a sair da sala de aula sair da nossa temática como educador não deixá-la mas sair para olhar o mundo e ao olhar o mundo retornar para que a gente possa a partir da realidade dos alunos junto com eles dos educandos e das educandas construir um processo educativo que seja um aprendizado para os dois porque o olhar do educando e da educanda é diferente do nosso pensamento em relação aos temas no momento libertador devemos tentar convencer os educandos e por outro lado devemos respeitá-los e não lhes impor ideias terceiro você deve salientar indiretamente que as raízes do problema estão muito além da sala de aula estão na sociedade e no mundo exatamente por isso o contexto da transformação não é só a sala de aula como ele imaginava mas encontra-se fora dela uma prática em que estimulamos as pessoas a se mobilizar ou a se organizar para adquirir poder de transformação muito bem eu vou parar por aqui estou aberto às questões dizendo que eu fiz um panorama para que vocês pudessem perceber como Paulo Freire foi se constituindo como educador esses quatro passos que ele deu como professor numa escola numa escola privada e como professor particular depois no SESI depois ampliando o seu trabalho no Brasil todo para implementar uma campanha de alfabetização e finalmente quando ele percebe os limites do trabalho dele feitos no Brasil e que vai dar essa dimensão política do trabalho do educador convidando as pessoas a saírem da sua sala de aula para olharem o mundo porque só um educador libertador consegue ser um agente de transformação na medida em que ele tem uma compreensão da existência do ser humano no mundo estou à disposição Carla para as perguntas e muito obrigado professor eu acho que nós temos vários comentários aí no chat vou tentar fazer uma síntese agradecendo mais uma vez a contribuição do central também da central de interpretação de Libras na pessoa do Davis e da Alexandra que estão aqui conosco que colaboram também agradecer as várias pessoas que estão manifestando aqui o lugar de onde elas são nós temos pessoas essa é a parte boa que a gente tem acesso a tantas pessoas todo o Brasil temos aqui gente de Santo Antônio de Pádua de municípios sul-mato-grossenses como Corumbá lá no Pantanal Fátima do Sul Campo Grande Paranaíba Maracajú Rio de Janeiro Londrina Paraná São Carlos Maranhão Piauí Nova Crixás em Goiás Palma Tocantins Primavera do Leste Mato Grosso Presidente Prudente da Bahia enfim fiz aqui um apanhado rapidinho do que eu consegui apreender e o senhor ali falando eu que tive a oportunidade de ler a obra é muito bom como se a gente estivesse lendo novamente pela simplicidade e pela genialidade de trazer todo esse perfil do homem do sujeito e até enquanto o senhor vai falando eu anotei aqui talvez seja por isso que em alguns momentos o Paulo disse que ele não cria o método porque ele se ser sempre que se considera nessa incompletude sempre nesse refazer eu estava aqui ouvindo o senhor e fazendo as minhas anotações também me deliciando e aí até recuperei aqui a importância do ato de ler que uma das coisas que mais me chama atenção quando o senhor vai dizendo dessas primeiras experiências que ele gosta de língua portuguesa e eu como sou da área das letras uma das coisas que me chamam muito atenção são as escolhas porque eu acho que a genialidade do Paulo Freire está realmente em ser um teórico que faz escolhas muito conscientes de todas as palavras com que a gente tem que ler realmente com muita atenção cada um dos seus construtos ele dizia que a pesquisa do que ele chamava de universo vocabular nos dava as palavras do povo grávidas de mundo eu acho fantástico essa e aí professor se o senhor permitir a gente poderia combinar então fazer blocos de três perguntas e o senhor vai comentando aqui no chat muitas manifestações de conseguir se aproximar a partir da explanação do senhor dessa identificação desse homem desse Paulo Freire que se constitui sempre então por isso desde seus relatos da infância até o final da sua vida sempre nesse reconstituir então farei um bloco de três perguntas o Renato Ribeiro pergunta considerando que o Paulo Freire possui uma epistemologia própria quais seriam seus elementos fundamentais? Aline Cristiane Oliveira Souza pergunta entendendo docente na perspectiva de Freire educador frente as propostas atuais para a educação brasileira como podemos não voltar a ser os transmissores de conhecimentos? E para finalizar esse bloco a Manu Azevedo pergunta professor pode falar um pouco mais sobre a relação entre cultura e educação em Freire o que ele entendia por cultura? acho que eu abri me ouvindo tá ok bom eu vou começar pela pergunta da Manu muito obrigado pelas perguntas Aline Renato Manu Paulo inicialmente entende cultura como uma visão antropológica de cultura quer dizer uma visão do fazer do ser humano a presença do ser humano no mundo ele em diálogo com a natureza e em diálogo com outras pessoas e em diálogo com Deus segundo vamos dizer a visão cristã dele em diálogo com esses valores faz com que ele vá transformando a natureza para Freire essa transformação da natureza é um processo de produção de cultura em diálogo por exemplo essa mesa que eu tenho aqui no meu escritório ela é ela vem de um de uma madeira que foi produzida pelo ser humano que ao cortar ao desenhar ao desenhar tem alguém que cortou essa madeira e tem o marceneiro que construiu tudo isso faz parte da cultura todos os bens materiais e imateriais que existem no mundo faz parte da cultura porque é uma produção humana segundo o Paulo Freire essa visão é que faz reconhecer que todo mundo é capaz de cultura e que faz reconhecer que não há isso que ele disse aqui saber mais ou saber menos há saberes diferentes e muitas vezes no próprio processo de alfabetização quando vocês olham o educação como prática para a liberdade no final tem as fichas de cultura em que ele mostra um índio por exemplo flechando para caçar e ele vai dizer isso que na medida em que esta esse pássaro ou esse animal que o índio mata ele se transforma em alimento e como alimento ele é cultura então vou dar um exemplo clássico que muitas vezes a gente usa Paulo Freire quando estava no Chile trabalhava com camponeses e sempre pelo seu próprio pensamento pedagógico ele começava discutindo essa questão de saber mais saber menos e dizendo que todo mundo fazia cultura e as pessoas diziam bem gente né os camponeses o senhor não vai dizer que o senhor é que tem cultura eu não tenho cultura nenhuma eu estou aqui para aprender e aí ele sempre buscava convencer a pessoa de que tinha então uma das estratégias que ele utilizava era um um jogo né de conhecimento em que ele dizia olha eu faço uma pergunta para vocês vocês fazem uma pergunta para mim então ele perguntava alguma coisa sobre a cultura grega e ninguém sabia responder e os alunos se juntavam lá os camponeses e perguntavam para ele sobre como ele poderia fazer um processo de irrigação né para as uvas que eles plantavam para fazer o vinho e o Paulo dizia não sei não tenho a mínima ideia e esse jogo ia e acabava empatado aí no final ele dizia viu veja quantos conhecimentos vocês têm e quantos conhecimentos eu tenho são melhores ou piores o meu conhecimento não ajuda nada o trabalho no campo de vocês pelo menos essas perguntas que eu fiz e assim como o seu conhecimento para o meu trabalho intelectual ajuda muito pouco mas a verdade é que só essa troca de conhecimento é que nos permite construir conhecimentos novos e é isso que a professora Carla estava dizendo o método do 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 Paulo não é que ele descobriu né ele utilizou conhecimentos já produzidos por outros seres humanos né que faz parte da cultura das pessoas então é nesse sentido que cultura para ele não é só expressão artística né cultura para ele é alimento é livro é enfim é esta mesa é tudo aquilo que existe na natureza Aline eu te recomendaria muito não só ler o esse livro do que eu usei bastante aqui em que eles discutem ele Paulo e o e o Aira Schorr que faz parte um pouco dessa série de diálogos que o Paulo Freire fez com várias pessoas esse com o Aira ele vai trabalhar sobre o cotidiano do professor e muitas dessas questões estão colocadas aí né como não ser um transmissor de conhecimentos é é ou então a gente recomendo muito Pedagogia da Autonomia que é um é o livro clássico do Paulo para professores eu acho né em que vamos dizer todo o seu pensamento pedagógico vai sendo traduzidos em vão sendo traduzidos em pequenos textos eu recomendaria esses dois mas só para dizer o seguinte Paulo Freire nunca negou a necessidade de aulas expositivas importante reconhecer isso a troca não quer dizer a anulação do papel do professor anulação da necessidade do professor se preparar para a sua aula dominar o conteúdo isso é fundamental no Paulo Freire então não é uma troca de saberes aligeirada no sentido que é uma conversa no bar da esquina apesar que nessa conversa do bar da esquina pode ter muito conteúdo mas pedagogia o ensino o trabalho do professor é um trabalho preparado diretivo tem conteúdo né então a forma como isto se faz é que é diferente porque ao reconhecer no outro um ser humano capaz de cultura e que tem um conhecimento ele percebe que só é possível aprendizagem quando há um diálogo e uma percepção sobre aquilo que as pessoas já conhecem sobre aquilo que as pessoas fazem na vida e isto é muito importante é porque sem esse processo de reconhecimento no outro aí sim vira uma simples transmissão de conhecimento Paulo Freire era muito crítico em relação à universidade apesar de ele ter trabalhado na universidade né aqui em São Paulo trabalhado na PUC e depois na Unicamp muito crítico em relação ao que? ao estudo de conceitos ele dizia a universidade ensina um monte de conceitos e depois o que o aluno faz com esse conceito? se ela não tiver uma vinculação com a realidade de cada um com a experiência de cada um ele vira um decoreba né não serve não serve vamos dizer para que a pessoa incorpore a sua vida como um processo de aprendizagem bom eu comecei por isso e volto ao Renato porque essa epistemologia tem a ver com essas coisas parte de um princípio no reconhecimento do ser humano como capaz como ser vocacionado ontologicamente né da dimensão interna desse ser humano aprender e ensinar né como um ser único não que não que os animais não tenham essa capacidade ou as plantas não tenham capacidade de se adaptar né na natureza mas é que esse vamos dizer essa experiência evolutiva do ser humano o fez né como uma pessoa capaz de aprender e ensinar então todo processo é que limita a autonomia dessa pessoa a aprender e ensinar é é um processo que desumaniza a pessoa porque se tem essa vocação né de ensinar que é nata se você não tem autonomia pra exercer essa vocação você está se desumanizando portanto autonomia é uma coisa importante no pensamento do Freire nessa epistemologia porque é aí que vem o negócio da transmissão do conhecimento se o aluno não tem autonomia pra perceber esse conhecimento como algo seu incorporado a sua vida vira uma transmissão de conhecimento é aquilo que o Freire desenvolve muito bem em pedagogia do primito né um sabe outro não sabe um ensina o outro aprende um transmissão o outro e vamos dizer esta esta vocação que que faz com que o ser humano tenha essa necessidade de conhecer e tendo a necessidade de conhecer e tendo autonomia ele vai a partir da sua realidade construindo um mundo construindo a sociedade em que vive em diálogo com o ser humano outro ser humano e dentro de determinados valores essa essência vamos dizer da produção do conhecimento que o que o Freire vai vai chamar de epistemologia né pra a produção a sua a forma de produção de conhecimento que ele defende vamos dizer eu aqui professor estou tentando organizar uma as perguntas mais ou menos na na mesma linha né e então agora farei mais algumas a Karina Paello de Souza pergunta tinha um papel para além de um ato político sendo também um ato de resiliência em Paulo Freire a Luciene Marins né que é a minha colega que fez comigo aí a resenha dessa obra do senhor ela diz assim a empatia que contorna o pensamento de Freire né ele teria uma origem da vivência e nas doutrinas religiosas que ele teve que ele esteve inserido desculpa ou também poderia ser uma de outras motivações e a terceira para fechar né do Rafael Martins como exercer uma educação igualitária em uma escola onde se vê muito ensinando uma posição onde só é falado que desculpa que eu acho que na hora que eu copiei aqui tem essa questão dos braçais né e a classe alta quem tem o direito na sociedade e aí o microfone do senhor está desligado como exercer uma educação igualitária em uma sociedade de classes acho que essa pergunta do Rafael né é Karina o a dimensão política do Freire é ela está em no seu em vários sentidos nós estamos primeiro eu acho que ao inserir o Freire na pedagogia crítica nós estamos dizendo que o Paulo Freire não separa a educação da política isso é que caracteriza a pedagogia crítica né do Giroud do do Aira enfim de uma série de pessoas que estão nesse campo do conhecimento chamado de pedagogia crítica não separa seu ponto de vista dos objetivos porque ele diz assim toda educação tem uma intencionalidade política é vamos ver eu faço educação para os direitos humanos eu faço uma educação para o respeito à igualdade eu faço educação pensando em uma compreensão sobre os direitos da natureza se tem uma intencionalidade política nós estamos vivendo um governo que tem uma intencionalidade política né ao estimular a escola sem partido isso é uma intencionalidade política ao defender a home school isso tem uma intencionalidade política uma escola civil militar baseada no verticalismo tem uma intencionalidade política por isso que conhecer Paulo Freire nos ajuda a perceber para que que nós estamos ensinando essa é uma pergunta permanente sobre que temas com qual objetivo nós somos educadores e educadoras a segunda dimensão é a dimensão da forma do método eu não posso ser um educador ou uma educadora que prega a democracia que prega o diálogo que critica o autoritarismo e ao mesmo tempo em sala de aula ser um autoritário é isso que o Paulo tentou traduzir no seu método quando ele fez alfabetização e tenta discutir na sua pedagogia como é possível uma pessoa não vivenciar aquilo que prega a aproximação entre a teoria e a prática Paulo já muitas ocasiões fala isso que quando ela se aproxima totalmente aí é possível realizar efetivamente um processo educativo então você não pode ser vamos dizer pensar uma coisa e agir de outra forma não reconhecendo o outro por exemplo o conhecimento não respeitar o aluno na sua individualidade esse tipo de e em terceiro lugar ela é política nos seus valores quais são os valores defendidos como professor como professora quais os valores que nós temos como professor e como professor e isto o Paulo sempre foi muito claro nós não podemos nos esconder daquilo que nós somos e daquilo que a gente pensa e da nossa posição política isso não significa que você tenha que obrigar o seu aluno a ter a mesma posição e só criando um ambiente de diálogo é que você consegue construir uma posição comum ou que cada um siga com a sua própria posição por isso que e aí na resiliência eu acho que é importante dizer que nesses três casos Paulo Freire nos ajuda a ser resilientes em relação ao que a gente está vivendo nós temos que pensar que os processos educativos ela como o o Rafael pergunta esses processos educativos são processos educativos que nós vamos vivenciando dentro de sala de aula tendo a consciência da importância que o trabalho de sala de aula tem mas sabendo dos limites e que portanto nós como cidadão como cidadã nós temos o dever de na sua profissão exercer o seu papel político mas também e também como profissional nos sindicatos na defesa da categoria enfim mas também ocupar o nosso tempo que porventura ocorra etc nos ambientes fora da escola na sociedade na família no trabalho comunitário para que a gente possa de fato transformar aquilo que nos incomoda baixo evidentemente certos valores que valores que nós defendemos em qual lugar nós estamos na defesa dos direitos humanos na defesa da não discriminação na defesa da não exclusão na defesa da igualdade na defesa de uma sociedade mais justa ou nós estamos num campo oposto num campo em que isso tem que ser claro nós não temos que ter vergonha por isso a autonomia e a liberdade nós não podemos impor por isso que quando critica o Paulo Freire de que ele é um doutrinador etc há um equívoco absoluto nisso Paulo nunca foi um doutrinador pelo contrário ele era uma pessoa que respeitava muito a posição do outro mas não deixava de ter a sua posição bom já respondi um pouco os dois numa sociedade nós sabemos que a gente só vai ter uma educação completamente ou mais aproximadamente próxima dos nossos desejos quando a sociedade se modificar junto com a gente porque também a gente tem que ter e isso também o Paulo apesar de ele dar muito valor à escola ele sabe que a educação e ele sempre soube e pegou que a educação não está só na escola está certo? está na nossa família está e tudo isso tem que ser trabalhado como como um problema nosso está na sociedade está nos meios de comunicação de massa está nas fake news está no nos meios de comunicação de massa tudo isso faz parte da nossa responsabilidade como educador que não se limita ou como educador que não se limita a saúde bom o Paulo respondendo um pouco a Lucine eu a minha impressão escrevendo a biografia dele lendo os livros dele convivendo com ele é que o Paulo sempre teve essa marca muito forte cristã dele e que ele nunca precisou e ele diz isso em vários momentos eu nunca precisei buscar justificativas porque eu sempre fui uma pessoa crente nunca precisei procurar respostas para a minha posição religiosa para a minha opção religiosa daí vem vamos dizer da teologia mais presente da teologia mais terrena vamos dizer assim se é que isso é possível ele vai beber vamos dizer dos teólogos que o aproximam de uma visão terrestre do ser humano daqueles que veem na vida das pessoas a presença de Deus que veem na sociedade e portanto ele para construir o reino de Deus não está na estratosfera está no mundo e por isso que ele conduz o seu pensamento nesse nessa doutrina que ele bebe do começo ao fim da vida o que não quer dizer que ele não se alimente de outros teóricos e isso é uma coisa importante de perceber no Paulo porque Paulo nunca teve um alinhamento teórico e sempre foi muito cobrado sobre isso em especial na academia a gente vê muitos dos nossos colegas fazendo uma crítica ao Paulo porque ele não é vinculado ao marxismo porque ele não é vinculado ao pós-estruturalismo enfim ele é uma pessoa que sempre como ele teve uma base sempre sobre a prática nunca foi um acadêmico estreito senso vamos dizer assim ele sempre teve uma base na prática ele sempre buscava a teoria que o auxiliasse a compreender essa prática então um dos meus capítulos do livro é um pouco isso o meu diálogo com Marques nunca fez que eu abandonasse o meu diálogo com Cristo e isso você pode dizer em tudo em todos os teóricos que ele leu é muito importante reconhecer nisso que Paulo bebe dessa teoria a partir da sua prática então foi assim quando ele estava na África que ele foi beber de a Milker Cabral foi assim quando ele estava nos Estados Unidos que ele se aproximou para compreender o racismo norte-americano que ele vai se aproximar do Fanon enfim e é ele nesse sentido ele vamos dizer a teoria explica a prática e não ele não tenta pegar a teoria e ajustar a realidade nesta teoria eu não sei se respondi acho que respondi sim claro as três eu acho que até contempla algumas das outras que estão aqui porque o chat está bombando aí de perguntas né mas acho que já está contemplado quando a pergunta da Maria da Conceição vem dizer como trazer as ideias de Paulo Freire de forma a resistir essa nova política curricular imposta por esse desgoverno ou como desenvolver uma educação crítica libertadora frente a este cenário em que surgem defesas de escola sem partido então o senhor também tocou nessa questão talvez a Andressa Cavalcante como ela repostou e várias vezes eu vi a Andressa a sua pergunta está aqui como a educação popular ela pode ser um caminho para os educadores que atuam no sistema regular de ensino é possível seria necessário mais políticas públicas para respaldar essa prática e aí infelizmente eu tenho que fechar o bloco de perguntas embora haja outras né agradecendo já todos vocês que estão atentos colocando aí perguntas mas em decorrência do horário a gente não conseguirá dar prosseguimento aqui para esse bate-papo muito obrigada já novamente professor Sérgio eu que agradeço respondo essa questão sim né porque ela é da Andressa ok bom Andressa é o seguinte eu vou ser muito breve eu acho que esse é o grande desafio nosso como aproximar a educação popular da educação escolar é é possível é possível eu acho que é possível eu diria assim quando o MST faz uma escola num assentamento ele está aproximando né a luta pela terra né é de um uma educação do campo é quando Paulo Freire criou o MOVA em São Paulo ele ele colocou na mão dos movimentos sociais que já faziam alfabetização e a secretaria de educação se tornou um mero acompanhador vamos dizer acompanhadora dos trabalhos que estavam já sendo realizados havia um subsídio havia material havia formação e cada um desenvolveu seu trabalho na luta das mulheres ou na luta urbana ou através das ocupações você tem um um grupo de alfabetização em prédios que foram tomados pelo movimento é do sem teto enfim é e tudo isso veja uma uma visão de secretaria de educação que oferece cursos mas que ao mesmo tempo oferece apoio a quem já vem trabalhando nos sistemas em trabalhos de educação popular no caso da África por exemplo todo o trabalho desenvolvido com alfabetização e também com escolarização se aproximou muito do trabalho efetivo as pessoas de manhã tinham aula ou de tarde tinham aula ou iam para o campo depois iam para o campo o que eles para o campo trabalhar na roça plantar colher etc então a escola estava diretamente ligada também a criar informações para essas organizações coletivas que se realizavam no campo para a produção produziam seus próprios alimentos e assim por diante se essa não é uma obrigação veja o professor que trabalha na escola tem uma responsabilidade assim como quem trabalha fora em educação popular também tem a sua responsabilidade não há melhor ou pior eu diria mas quando a gente consegue juntar as duas coisas isso seria encantador teria uma possibilidade muito grande para fazer isso então eu acho que não há dicotomia a complementariedade professor muito obrigado só não gostei que você me chamou de senhor o tempo todo mas é que nós sumatogrossenses professor nós temos esse hábito é uma coisa que as pessoas nos corrigem mas é bem esse sujeito assim quem é sumatogrossense sabe que pode ser uma pessoa até mais nova é uma maneira respeitosa com que desde criança nós fomos ensinados então eu agradeço a senhora e agradeço agradeço e agradeço a Andréia e todo o pessoal da comunicação e o pessoal da tradução em livros muito obrigado uma ótima conversa agora só para finalizarmos essa nossa atividade nós teremos as dez iniciaremos as nossas sessões de comunicação e relatos de experiência pedindo que aqueles que conseguiram se inscrever a tempo acessem pelo e-mail as salas em que vocês estarão também quero só registrar aqui de maneira bem rápida antes que a nossa amiga querida Alessandra Fonseca Farias que lerá um trecho do Paulo Freire só fazer um registro rapidinho aqui de várias universidades e alunos da UEMS da UFGD UFMS Unigran UFMA Unesp os institutos federais UEL Pará Paraná Universidade Federal do Paraná da Paraíba de Tocantins a Cátedra do Paulo Freire da Universidade Federal de Tocantins FETEMES enfim olha mil perdões que a gente não conseguirá dado ao tempo eu estou tentando anotar aqui mas gratidão por todos vocês que tiveram conosco nessa manhã tão formativa Alessandra agora bola para ti obrigada viu Paulo Freire trecho da segunda carta de pedagogia da indignação é certo que mulheres e homens podem mudar o mundo para melhor para fazê-lo menos injusto mas a partir da realidade concreta a que chegam em sua geração e não fundadas ou fundados em devaneios falsos sonhos sem raízes puras ilusões o que não é porém possível é sequer pensar em transformar o mundo sem sonho sem utopia ou sem projeto as puras ilusões são os sonhos falsos de quem não importa que pleno ou plena e boas intenções faz a proposta de quimeras que por isso mesmo não podem realizar-se a transformação do mundo necessita tanto do sonho quanto a indispensável autenticidade deste depende da lealdade de quem sonha as condições históricas materiais aos níveis de desenvolvimento tecnológico científico do contexto do sonhador os sonhos são projetos pelos quais se luta sua realização não se verifica facilmente sem obstáculos implica pelo contrário avanços recus marchas às vezes demoradas implica luta na verdade a transformação do mundo a que o sonho aspira é um ato político e seria uma ingenuidade não reconhecer que os sonhos tem seus contra sonhos Paulo Freire vive a que o sonho a que o sonho é um ato